Fala galera, eu sou o Suel E é um prazer estar aqui no WMBR Música Junto com Adalberto Santana no violão Marcos Scooby Na percussão geral aqui a gente vai fazer um somzinho pra vocês De uma forma mais intimista, diferente, gostosinho Vambora! Música Você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me botar Mais uma das suas amores Mas você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Sair do preto e branco para o mundo com mais cor E então quem sabe conversar sem mágoas, sem rancor Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me botar Mais uma das suas amores Mas você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar E eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor Sai do preto e branco Sai do preto e branco para o mundo com mais cor E então quem sabe conversar sem mágoas, sem rancor Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me botar Eu não devia sequer me botar Mais uma das suas amores Amor Mas você mentiu Mas você mentiu E eu não devia nem mesmo ligar E eu não devia sequer me botar Mais uma loucura de amor Faz o... Ai, fica legal Essa música que eu gravei junto com Imagina Samba É marcante na minha vida Uma das mais importantes da minha carreira Pretexto Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada os meus amigos Nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho A gente caixou também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho A gente caixou também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se eu tiver muito, por favor me fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada dos meus amigos Nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Pode ser o que me conquistou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho A gente caixou também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo Sem teu carinho Sem teu corpinho A gente caixou também Que eu não tenho mais pretexto Pra não te chamar De amor Tava desacreditando do amor Essa música foi a primeira música da minha carreira solo Música da minha autoria com meu parceiro Alan Lima Música essa também que foi gravada pelo Ferrugem Na ocasião ele me convidou pra participar Cantando junto essa música com ele no DVD E ficou tão maravilhosa Que eu decidi regravar na minha carreira solo E hoje o Brasil inteiro canta Três palavras Como ser o seu amigo Se eu ainda te amo Cheia de formalidade Feito dois estranhos Parece até que a gente não se amou E aquela saudade E a gente vai fingindo que acabou E a gente vai fingindo que acabou Maldade Maldade É que você sabe me aliciar Dentro da minha vida pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Tô de porta aberta se quiser ficar Sempre existe amor pode o resto faltar São três palavras Voltar pra casa Ah Tá no meu paladar O sabor de te beijar De tirar o seu batom Só Teu perfume exalar Pro meu corpo anunciar Que ainda quer te amar É que você sabe me aliciar Entro na minha vida pra me bagunçar Atormentando Me apaixonando Tô de porta aberta se quiser ficar Sempre existe amor pode o resto faltar São três palavras São três palavras Volta pra casa Volta pra casa Então faz só na última Na segunda passada Entendeu? Na segunda passada Cantar sem microfone É algo que eu não estou acostumado a fazer E sem couro né? Porra Porra Hum Porra Pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui O mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz Eu juro Foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Porque É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclama É pra ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe E eu não reclamo Ela é seu posto Mas faz com gosto que eu amo Melhor parar aqui Vai com Deus Qualquer coisa eu te chamo Eu tentei Sentir por você o que eu sinto por outra pessoa Me enganei Forcei a barra pra ver se esquecia na boa Eu sei que vai dizer que eu fui O mau caráter por fingir me apaixonar Mas tudo que eu fiz Eu juro foi tentando me afastar daquela lá Mas o meu corpo cobra tanto Que eu fico quente só de imaginar Que se ela me quiser de novo Eu não vou mentir que volto sem pensar Por que? É dela que eu gosto Aquelas indiretas que você reclama É pra ela que eu posto Ela manda mensagem no meio da noite Mas eu não te mostro Já faz um mês que você dorme do meu lado E eu nem te encosto É ela que eu amo Ela xinga, ela briga, ela sai, ela bebe E eu não reclamo Ela é seu posto Mas faz com o gosto que eu camo Melhor parar aqui Vá com Deus Qualquer coisa eu te chamo Questionário pra vocês, hein, gente? Bora lá! Vamos lá! Questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa Procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei no show cheio de saudade E você nessa neura, que maldade Vem me dar um chamego Corre pra esse teu nego Vem fazer nosso amor que é tão bom Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem Que eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Lá, 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 lá Chegou tarde, por quê? Saiu cedo, por quê? Vai aonde, por quê? Tudo isso pra quê? O nosso lema é diário, dá um ponto final nessa interrogação Bota exclamação nessa nossa paixão E acaba com esse questionário Passou a noite toda me esperando Não acha nada, mas tá sempre investigando Vai cheirar minha roupa, procurando vestígios Qualquer marca de batom E eu cheguei do show cheio de saudade E você nessa neura, que maldade Vem me dar um chamego, corre pra esse teu nego Vem fazer nosso amor, que é tão bom Deixa disso, meu bem, que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem, que eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Deixa disso, meu bem, que eu não quero ninguém Ninguém sabe me amar tão bem Deixa disso, meu bem, que eu não quero ninguém Adoro o nosso vai e vem Adoro o nosso vai e vem Curto o seu jeito de ser Tô sentindo em você Uma brisa diferente Passo um dia sem te ver Já bate maior deprê Ô garota, o que cê fez comigo? Nunca senti nada assim com outra Dominou meu coração bandido Chegou comandando a coisa toda A coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, marrenta e malcriada Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse seu olhar de que não vale nada Desperto tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Curto o seu jeito de ser Tô sentindo em você Uma brisa diferente Passo um dia sem te ver Já bate maior deprê Oh garota, o que cê fez comigo? Nunca senti nada assim com outra Dominou meu coração bandido Chegou comandando a coisa toda A coisa toda Você tem malícia, você tem pegada Mesmo sendo assim, marrenta e malcriada Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Esse seu olhar de que não vale nada Desperto tesão, juro eu não consigo me controlar Eu gosto de você, temos tudo a ver Perco muito a linha pra você Perco muito a linha pra você Perco muito a linha pra você Vamos lá Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, fico pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe que a minha metade É você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero, então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, fico pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe que eu sou todo o seu Verdade Quem me conhece Sabe que a minha metade É você Só você não vê Só você não vê Só você não vê Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar à toa Oh, 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 oh É pra caralho É pra caralho